O que contribui muito com a gente é nessa visão de mercado, vamos dizer, de onde estão as pessoas que conhecem determinado perfil, qual a quantidade de pessoas que temos em cada região, ou do país ou do mundo, além de onde elas estão, mais do que isso, nesse lugar onde elas estão, a demanda é alta, é baixa, é moderada, a gente poderia, de repente, contratar pessoas neste local, ou por teletrabalho, ou até mesmo pensando no crescimento da CIT, em termos de bases, bases em outras cidades do Brasil ou do mundo, então é nisso que eu acho que ele agregou mais, a gente tinha muita dificuldade de ter esse tipo de informação antes do Talent Insights, porque não é um negócio fácil de extrair, você tem que pegar por benchmark, você tem que pegar por pesquisas de mercado, e nem sempre essas pesquisas também estão atualizadas. O Talent, como ele está conectado no LinkedIn, é tudo muito online, as coisas são muito reais, então fica fácil de você extrair a informação na hora. Eu acho que é aí que a gente usa o potencial, eu acho que a maior dificuldade que a gente tinha era essa, de não conseguir essas informações com agilidade, com facilidade, o Talent Insights traz isso muito forte, muito rápido. A minha, o uso favorito ainda é o Talent Pool, porque exatamente ele ajuda a gente a tomar decisões de expansão, nesse desafio de crescimento. Então a gente fez isso no passado, foi bastante útil esse informacional para a gente tomar a decisão, agora ele dá algumas informações que são extremamente úteis, que é quando a gente começa a fazer um trabalho de inteligência competitiva, que a gente não pode ignorar. Então, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de entender, não só para dentro de casa, por que eu estou perdendo pessoas, por que o meu attrition está em determinado patamar, quais são as skills mais valiosas que eu tenho, quais skills estão em ascensão, e da mesma forma, poder fazer isso, uma análise da concorrência, e principalmente nesse mercado de concorrência, de talentos em tecnologia, que é muito aquecido, isso ajuda a gente a sair na frente, e conseguir, inclusive, tomar ações que ajudem a gente a tanto minimizar problemas que a gente possa ter, e também sermos mais assertivos no nosso próprio desafio de crescimento. Então, vejo muito valor também nessas ferramentas que tem dentro do Talent Insights. Quer queira, quer não, o Talent Insights, ele deu um insumo para a gente que foi muito importante durante a pandemia, que foi essa migração para teletrabalho. Então, acho que ele ajudou muito a gente, até clareza de quais regiões que a gente poderia avançar, até territorialmente, principalmente no Brasil. Hoje a gente já está expandindo isso para uma visão mais global, mas naquele momento foi bastante importante, eu acho que, claro que em termos de métrica, tem o volume de headcount que a gente conseguiu contratar, e, principalmente, com essa visão de teletrabalho. A gente saiu de uma centralização, onde a gente tem bases, para um modelo onde a gente contratou, provavelmente, mais de 200 pessoas em todo o Brasil. Então, certamente relevante com o uso do Talent Insights. E aí E aí Amém.